Peças que contam a história do município. Como a maioria das cidades, aqui em Maracajá, as religiões também tiveram grande importância na colonização do município. Tudo isso agora é relembrado em uma exposição na cidade. No Centro Cultural Avete Paladines Ilha, notamos peças e artefatos de séculos passados. Um dos mais impressionantes é esse aí, um prensador de hóstias do ano de 1900. Tudo aqui foi doado pela população e pelas entidades religiosas, instrumentos musicais e até mesmo trabalhos feitos à mão com essa igreja. No local, o copo d'água simboliza a ligação das religiões, símbolos que identificam diversas crenças e mostram suas influências na formação cultural do município. Hoje nós temos 14 instituições religiosas cristãs na cidade que faz parte do campo religioso. Com essa questão, então, com essa problemática, levamos esse trabalho para a sala de aula. Fizemos um trabalho, primeiramente, de mapeamento religioso, identificando todas as igrejas presentes na cidade e, após isso, um pequeno histórico. E depois, então, estamos fazendo esse trabalho de exposição dos artefatos. Segundo o secretário de Educação do município, a religião também é algo para ser estudado e analisado. E a importância para a disciplina, no caso, a educação patrimonial e ambiental, vem trabalhar essa questão de valorização da cultura, da religiosidade e aproxima os alunos fiéis, que são nossos alunos, dessa diversidade religiosa e que contribui também para o processo de ensino-aprendizagem aí nas escolas. As fotos mostram toda a diversidade religiosa da cidade, desde os primeiros habitantes que ergueram a primeira igreja de Maracajá. Em tempos passados, era a religião que moldava as regras, inclusive na política. Na atualidade, a religião perdeu força e hoje já não tem tanta influência assim sobre a população. O padre da Igreja Matriz de Maracajá admite que atualmente a religião já não influencia o cotidiano de uma cidade, mas ainda assim, seus ensinamentos e algumas tradições religiosas são de grande importância no contexto histórico e cultural de alguns municípios. A religião tem também essa missão de ajudar as pessoas a tomarem consciência das suas responsabilidades na sociedade e também de participar na construção do bem comum, daquilo que é bom para todos numa cidade, num município. O coordenador explica até quando seguem as exposições e como os interessados podem entrar em contato. Vamos manter até dia 15 de outubro, essa nossa exposição está aberta ao público no horário aqui no Centro Histórico, do horário das 8 da manhã até o meio-dia e depois das 13 horas até as 17 horas. Para fazer visitações é só entrar em contato com o telefone 3523 1111 Ramal 218 da Educação, do Centro Histórico e Ramal 210 que é da Educação. Obrigado. 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 Obrigado.